O uso da tecnologia no dia a dia da população. Um lugar simples, periferia da cidade, mas com sensor de presença. O cara abre o banheiro, muito pequenininho, e a luz acende. Ele sai, a luz apaga. Ninguém esquece a luz acesa, quanto de luz é menor, a economia e a praticidade é maior. E a inteligência, o som das águas...